Você está no VGCast, o podcast da Verde Gaia, sempre trazendo um assunto interessante e importante, de uma forma descomplicada e com a participação de um ou mais especialistas. Eu sou o Robert de Andrade e além de nos ouvir nas principais plataformas de podcast, você também pode acompanhar esse bate-papo no nosso YouTube, é só acessar o canal Verde Gaia que nós estaremos lá para trocar essa ideia com você. Uma empresa aqui do Brasil, uma empresa que trabalha com soluções e transportes, ela tem 16 mil funcionários, o faturamento dela de 2018 foi de 8 bilhões, só a parte de locação de carros dela depende de 100 mil veículos. Por outro lado, a gente tem o Uber, que é conhecido de todos, com uma atuação no Brasil, que levou ao faturamento em 2018 de 4 bilhões, na verdade, de reais, lembrando que ele não precisa de nenhum veículo para isso. O número de funcionários da empresa que eu citei, a JSL, 16 mil, é quase o número de funcionários, colaboradores, que o Uber tem nos mais de 60 países que atua. O assunto de hoje é a tecnologia virou o negócio. E para falar sobre isso, o especialista de hoje é o Rafael Petronilho. A gente brigou um pouco mais cedo porque eu não estava conseguindo pronunciar o nome dele. Eu ia falar Petruc, mas eu aprendi, decorei. Você é presente, Rafael? Eu só ia participar se ele acertasse o nome, né? Então, acertou. Então, o Rogo já falou, eu sou o Rafael Petronilho, eu sou o gerente da área de tecnologia da Verde Gaia, estou aqui como o gerente da área de tecnologia e trabalho há mais de 16 anos na área de desenvolvimento de sistemas e consultoria de tecnologia. Interessante citar esses casos que estão na nossa realidade hoje de empresas como a Uber, empresas que começaram há pouco tempo e trouxeram uma mudança de mercado, uma mudança de negócio muito grande. O termo que você está falando, que é muito falado hoje em dia, é a transformação digital. Essas empresas, nós podemos falar das startups, mas isso não acontece somente com as startups. A gente tem grandes empresas tradicionais que também passam por esse negócio. Mas nada mais é do que a tecnologia sendo parte fundamental desses negócios. Ou até, te interrompendo um pouco, o principal, né? No caso aqui, eu resolvi trazer esse paralelo pelo faturamento das duas empresas. A gente vê que é empresa de sucesso, mas justamente para... Eles entregam uma solução ali de transporte, mas o Uber, o negócio dele é a tecnologia, um aplicativo. A outra depende de toda a estrutura. É, assim, lembrando, o negócio, qual é o negócio do Uber? É locomoção. Ele tem um propósito de resolver um problema de locomoção nas grandes cidades. E, assim como outras empresas de logística e de transporte, tem esse mesmo propósito. Só que a tecnologia colocada pelo Uber, ela é a essência mesmo, né? Ela está no coração do negócio deles. Isso que permite que eles tenham tanto clientes quanto motoristas e sem ter carro nenhum, né? Então, esse é um grande diferencial deles mesmo. A gente tem um exemplo, eu gosto de citar exemplos de empresas brasileiras, né? Que estão passando por isso. Acho que o caso que está mais evidente no nosso mercado hoje é o do Magazine Luiza. O Magazine Luiza é uma empresa tradicional de varejo, né? Que faz aquele varejo de rua, né? Que ela abre a loja e a pessoa tem que entrar lá para comprar um produto dela. E que há muitos anos atrás ela começou essa transformação, né? Essa escalada de transformar a tecnologia no negócio dela mesmo, né? O negócio continua sendo o varejo, mas a tecnologia é o grande pilar deles. A forma dela entregar, né? A forma dela entregar. E isso deu uma vantagem competitiva para ela hoje no mercado, né? Frente aos grandes competidores dela, porque todos tinham lojas físicas. Em algum momento, todos decidiram ter um e-commerce também. Só que o Magazine Luiza fez de forma diferente. Ele fez de forma integrada, pensando que cada loja deles seria também um centro de distribuição. Olha só que disrupção que eles tiveram, né? Enquanto os concorrentes estavam criando um negócio a parte... Um negócio paralelo. Um negócio paralelo. Ela, quando entrou no comércio digital, ela já entrou sendo uma coisa só. Hoje, os concorrentes correm atrás de alcançá-los nesse sentido. E tudo isso só foi possível com a questão de uma estratégia de tecnologia também muito conectada com o negócio. É um ótimo exemplo porque a gente tem aquela coisa de achar que a tecnologia como um elemento central de uma empresa estão só nas startups. Pertence só à ideia das startups. Agora, se pegar uma empresa com um modelo de negócio tradicional e ela conseguir fazer essa mudança, eu acredito que ela teve que desfazer muita coisa ali, né? Não deu só para acrescentar a tecnologia, mas ela teve que mudar todo o modo de fazer o negócio. Sim, eu gosto de citar alguns livros, até para a gente, que o assunto do podcast depois vira um motivo de estudo dos nossos ouvintes. Mas tem um livro do Marx, acho que se pronuncia Schwartz, A Sit at the Table, IT Leadership in the Age of Agility. Ele vai falar muito desse tema de como a tecnologia no passado fazia parte do processo, mas ela era tida como algo que impulsionava o negócio ou que acelerava o processo. E como que essa mudança da transformação digital traz mesmo, fala da importância das organizações trazerem a tecnologia para a mesa, para discutir as soluções, discutir o destino do negócio, o futuro do negócio. Por exemplo, por exemplo, a maioria das organizações, as decisões são tomadas pelo diretor executivo, pelo diretor financeiro e a TI no final ela é comunicada, a área de tecnologia ela é comunicada do que ela tem que fazer depois da decisão tomada. Os últimos a saberem. Elas são perdas de surpresa normalmente. Então essa transformação digital, ela fala muito do envolvimento de todos os processos fundamentais e também a mudança de mindset. Então eu vou falar também um pouquinho da Verdigai nesse sentido, mas o que é o mindset dessa transformação digital? É engraçado, o nome é digital, mas a essência ela está focada em pessoas. O que é a essência do digital? Ele é falar que o foco do seu negócio é o cliente e também que o foco do seu negócio são as pessoas que estão trabalhando no seu negócio. Então ela é focada em pessoas, é uma transformação digital, mas que na verdade ela usa as pessoas para impulsionar. Então se eu tentar entender aqui, te interrompendo mais uma vez, eu vou te interromper o tempo todo, vou aproveitar e vou tirar meu relógio, porque a gente tem uma mesa de vidro aqui que toda hora eu estou batendo nela, senão vocês vão ficar ouvindo aí. Então você colocou o ser humano aí como principal agente. Você acha que é uma forma de ouvir mais o cliente? Você conseguiu se aproximar mais, em vez de se distanciar, o que alguns dizem, a tecnologia está aproximando? Você está compreendendo melhor o seu cliente? Vamos falar um pouquinho da Verde Gaia, essa transformação tem que acontecer em todas as organizações. Talvez a gente tenha um, as empresas têm essa questão muito tradicional, eu faço isso há 10 anos, faço isso há 15 anos, dessa forma que eu cheguei aonde eu estou. Mas só que isso não quer dizer que se ela continuar fazendo isso, ela vai estar aqui daqui a 10 anos. Então pode ser que daqui a 10 anos o negócio dela não exista mais. A gente não pode cometer, a gente tem grandes exemplos aí no mundo, a Blockbuster acho que é um grande exemplo de um grande negócio que ela tinha um modelo de negócio que fez chegar onde ela estava e ela não mudou, ela não se adaptou a esse mundo novo e ela acabou. Então a gente tem que aprender essas lições. E trazendo para a realidade da Verde Gaia, uma empresa de médio porte que trabalha com mais de 2 mil clientes no Brasil e fora também, essa transformação veio muito mudando o nosso mindset lá, 3 anos atrás mais ou menos. que o nosso trabalho é uma consultoria especializada, mas só que a gente tem que entregar algo que seja realmente valor para o nosso cliente e a comunicação, a gente receber o feedback do nosso cliente é fundamental nesse processo, porque senão eu estou dando um tiro no escuro, eu preciso saber se eu realmente acertei o alvo quando eu dei aquele tiro e nós vamos saber isso ouvindo, tem que ter um canal aberto de comunicação com os nossos clientes. Então coisa que não tinha 3 anos atrás era a gente ter uma pesquisa de NPS, de satisfação, a gente ter uma, acompanhar o churn, que é a nossa taxa de cancelamento de clientes, acompanhá-la mais de perto para que quando a gente tentar antecipar o máximo das insatisfações do cliente, para que ele não chegue ao ponto de cancelar, por que eu estou falando de cancelar? Talvez quem está ouvindo a gente não entendeu essa parte, mas a Verdigai é uma empresa de consultoria, essencialmente, mas que ela entrega o serviço, a gente entrega valor para o nosso cliente através de uma plataforma de software, o SOGI, o VG Resíduos, o Consultoria Online, nós temos várias plataformas que é através dela que o valor do nosso serviço chega para o nosso cliente. Então o nosso modelo de negócio é o de Software as a Service, principalmente, o principal modelo de negócio da empresa, além das consultorias presenciais, auditorias e tudo mais, mas o negócio principal da empresa é esse. Então a gente trabalha muito com relacionamento, nós temos relações de longo prazo aqui, a gente tem clientes há mais de 19 anos que estão com a gente, então essa preocupação em ouvir o nosso cliente, permitir o nosso cliente ser ouvido dentro da organização, ela é fundamental nessa transformação, e não só do ponto de vista do cliente, mas também do nosso colaborador, porque a gente também tem que abrir esse canal para que a gente melhore os nossos processos, talvez a forma que algum colaborador enxerga que deveria ser feito, não é a maneira que a empresa vem fazendo nos últimos 20 anos, e essa forma que ele enxerga realmente que vai mudar a entrega de valor para o nosso cliente. E a tecnologia, de certa forma, ela te ajuda a medir essa mudança, você consegue identificar? A tecnologia, muitas vezes ela permite, eu não diria só medir, mas ela realmente permitir que isso seja feito. Há muitos anos atrás, nem sempre que a gente quisesse, a gente conseguiria medir esse tipo de satisfação. Então ela viabiliza esse processo. Parece muito fácil quando a gente fala, principalmente você que é especialista falando, faça sim, basta a empresa investir, vou investir mais em tecnologia que resolveu, é sucesso total. Mas na verdade a gente tende a falar sempre daquilo que deu certo. No meio do caminho, imagino que alguns problemas sempre aparecem, principalmente quando a gente fala de tecnologia. A tecnologia, principalmente hoje, muda muito rápido, e ela vai afetar, de certa forma, algumas coisas tradicionais, algum jeito de fazer como foi o e-mail para o selo, que acabou com as cartas. Você tem o caso da faixa azul, que agora você usa o aplicativo, o flanelinho vai ficar incomodado, ele não pode vender mais, o cara da banca, porque de certa forma não acompanharam aquilo ali. Quais foram os obstáculos nessa mudança de mindset da empresa? O que vocês enfrentaram de dificuldade? Eu acho que o principal mindset que as empresas tradicionais enfrentam é de acharem que já sabem de tudo, ou de sabem como o mercado se comporta, porque elas já estão estabelecidas no mercado há muito tempo. Então, junto com essa transformação, tem que ter uma mudança de mindset, de realmente se permitir ao novo, de experimentação, que a gente chama de validação de hipóteses. Por exemplo, o Uber, quando começou, ele fez esse processo de validação de hipóteses. Eu acho que se eu criar um aplicativo que eu comunique um motorista normal com alguém que está precisando de uma carona, que é baseado nisso que é o Uber, isso pode funcionar. Então, lá atrás, ele partiu dessa hipótese e só chegou onde ele está hoje porque ele se permitiu experimentar, fazer essas mudanças. Então, no mindset, onde a tecnologia é o negócio também, ela tem que ser, a experimentação tem que fazer parte do dia a dia. Então, a gente tem que entender que a gente não sabe de tudo. E ela é transformadora. Nos modelos de negócios tradicionais, uma montadora de veículos, o objetivo dela é entregar um carro montado. Depois que você termina o carro, ele ainda vai para teste, ainda fica uns dois anos rodando, para depois ele ir para a venda. Acaba que, quando você compra, ainda costuma acontecer algum recall. Pô, Lídia, você tem que voltar com o carro. Nos modelos de negócio, a gente percebe que a transformação é permanente, como se fosse um embrionário. Quando você pega um aplicativo, o iFood, por exemplo, a cada, sei lá, não sei de quanto em quanto tempo, mas você vai percebendo a melhoria ali. E uma mudança que não vem só de quem desenvolveu, vem do usuário. A presença do usuário na transformação digital é fundamental. Assim que falando, às vezes a gente fala dessa questão da experimentação e parece muito fácil. Na verdade, não é. Então, imagina que um dia você vai pegar um avião que ele está em processo de experimentação. O pessoal ainda não sabe se ele voa ou não. Então, é muito difícil. Tem outro exemplo, não? Eu peguei um exemplo que, realmente, não é todo negócio que vai ser fácil fazer essa experimentação. Então, a gente tem esse caso mesmo da montadora. É um caso muito difícil da gente fazer a experimentação. Mas você vê as montadoras experimentando hoje em áreas não críticas. Por exemplo, você já vê um carro com serviço de atendimento online no próprio carro. No Brasil, a gente já tem. A gente tem carros com inteligência artificial onde você acessa o manual do carro. Você tem uma inteligência artificial que te dá suporte naquele carro. Então, assim, a transformação tem que acontecer. Eu acho que cada negócio vai ser de uma forma. Sim. Mas em algumas áreas a gente tem mais liberdade. Sim, mas no caso, as próprias empresas que já têm um modelo tradicional já estão criando suas startups. Ali, né? Um modelo paralelo ela atuando junto com esse modelo tradicional. Isso. Tem esses casos de empresas criando startups, né? E tem casos, como a gente já citou aqui da Magazine Luiza, que eles decidiram... Eles decidiram não criar uma startup, cara. Eles transformaram o negócio como um todo. Então, assim, tem muita tecnologia hoje em dia que permite essa transformação acontecer. Eu acho que como na nossa empresa ela tem que acontecer dentro, também a gente tem tecnologias que a gente coloca em prática hoje que estão transformando o nosso negócio. Que em breve vai chegar um resultado muito bacana para os nossos clientes. que são, por exemplo, as RPAs, né? Que são os Robotic Process Automation. Então, muito do que a gente faz hoje no dia, no dia a dia, são tarefas repetitivas. E a gente tem soluções de automatização de tarefas que permitem a gente transformar mesmo o modo de trabalhar porque esse trabalho repetitivo, maçante, ele vai deixar de ser feito por uma pessoa, pode ser feito por um processo computador, computacional. E a gente tem também inteligência artificial que a gente já está usando internamente para também permitir que a gente faça um trabalho muito mais intelectual e os trabalhos repetitivos sejam feitos por esse computador. A questão da inteligência artificial é um assunto que está bem bem latente, bem em voga. Acho que todo mundo... Primeiro você tem esse deslumbramento com a questão da inteligência artificial e um certo receio. A gente tem casos que deram super certo e, por outro lado, algumas falhas, como aconteceu com dois chatbots da China que se revoltaram contra o Partido Comunista e foram desligados. tem um caso de um robô também de inteligência artificial que foi desenvolvido para conversar com adolescentes, acho que é da Microsoft, nas redes sociais. Em 24 horas também ele foi tirado do ar porque ele se tornou racista. Tem também o medo quando a gente fala de uma revolução. Eles estão chamando da quarta revolução industrial. Na primeira revolução industrial a gente viu a máquina... O medo era de que a máquina substituísse o homem. Eu acho que para substituir isso num todo. Algumas atividades eu acredito que... Acredito? Não. Substituiu sim, mas por outro lado criou uma nova demanda. Você precisa de alguém para operar aquela máquina, você fortaleceu as engenharias. E nessa quarta revolução industrial que a gente tem aí a inteligência artificial, você acha que vai chegar o momento que ela vai substituir o homem 100% ou ela vai criar novas demandas como aconteceu lá atrás? É um assunto bem atual nessa questão da regulação da inteligência artificial. Se não me engano eu li essa semana um artigo sobre o Google abrindo espaço para conversar sobre regulação dos serviços cognitivos, né? Porque aconteceu esses casos de bots que aprenderam coisas indesejadas, né? Então o Google já está começando até abrir esse canal de comunicação com governos, né? Para existir uma regulamentação nesse sentido. Ele era resistente, né? Assim, pelo menos o que eu tenho acompanhado por medo de achar que ia frear o desenvolvimento. Eu acho que no mais o melhor modelo ágil possível, né? Na base da experimentação. Essa era a posição dele antes dele ter uma experiência de mercado real. Ele viu que isso no mercado se comportou de forma diferente, de forma não esperada. Então eles já mudaram o posicionamento deles com base nisso. O mais correto mesmo, né? Mas nesse sentido você falou assim, vai substituir o ser humano? Vai em muitos casos. A inteligência artificial, sim, ela vai substituir muitos trabalhos repetitivos. Até para quem está ouvindo a gente e para achar que é um... que nós estamos falando de algo muito futurista, né? Deixa eu tentar explicar o que é um pouco... um pouquinho da base da inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela tem como base estatística. Então o machine learning, o aprendizado por reforço, tudo no fundo a gente tem um aprendizado estatístico. Então assim, tudo que você ensina para o seu... para o seu robô, né? Para a sua inteligência artificial, ele vai aprender. O que você não ensina ele não aprende hoje. Então ele não busca informação de forma autônoma nem fontes externas. Então... No caso do... Deu um branco aí, mas a gente tem muita coisa para falar nesse sentido. Então se eu só... Eu reprimirei aqui. Então quem estava... Quem imagina assim, olha como pensando no exterminador do futuro, né? O robô vai vir dominar a gente. A gente tem que entender que a inteligência artificial como ela é hoje ainda é muito limitada. Apesar do avanço já ter sido incrível, principalmente nos últimos anos aí ficou muito popular porque as grandes... Os grandes players do mercado de tecnologia disponibilizaram esse serviço de forma muito acessível. A Amazon, o Google, a IBM, a Microsoft, todos eles têm os seus serviços cognitivos que a gente mesmo pode entrar lá de graça e criar um chatbot. A gente consegue criar de forma simples, relativamente simples. Então ele popularizou muito isso. Mas a inteligência artificial ainda está muito distante de ser um exterminador do futuro. Então assim, questões que a gente vive aqui dentro, por exemplo, para análise de legislação. Que hoje a gente tem um Watson, a ferramenta de mercado que a gente escolheu foi o IBM Watson para análise da legislação. E a gente tem um trabalho, para quem não conhece os nossos serviços, a gente tem uma base de advogados que o trabalho dele é simplificar a lei para o nosso cliente, é entregar a lei de forma simples para que ele se preocupe de forma objetiva com o que a lei exige dele. E esse processo exige um processo de criação de informação. Então ele lê a lei, interpreta e cria uma obrigação legal para os nossos clientes. Então a discussão muito no nosso projeto, nós discutimos muito sobre, cara, eu quero que o Watson crie as obrigações de forma autônoma. Então assim, é algo que a gente ainda esbarra em limitação. Hoje com as tecnologias que a gente tem disponíveis no mercado, ainda é uma limitação essa parte de criação. existe um estudo acadêmico forte nessa área da inteligência artificial ser capaz de produzir conteúdo novo, totalmente novo, a partir do que ela conhece, mas ainda é algo que é para nós, usando as ferramentas de mercado que a gente tem, ainda não chegou para a gente. Então a gente ainda tem um caminho muito grande a trilhar na inteligência artificial até ela chegar no nível do que a gente vê nos filmes. e já está lendo, no caso, o Watson já está lendo e já está lendo e interpretando, sim, classificando informações dentro de uma lei. A gente já tem um caso que a gente pode ter em casa hoje, a Alexa da Amazon a gente pode ter, ali ele vai aprender seu comportamento, sua rotina, é interessante. Tem uma questão de automação ali, né? Sim, conecta com vários equipamentos, equipamentos, pode conectar com vários equipamentos na sua casa, né? Então a gente já está vivendo a inteligência artificial no nosso cotidiano, né? Está chegando para a gente, mas como o Exterminador do Futuro lá ainda vai demorar um pouco. Ainda demora um pouco. E como o caso do filme Her, não sei se já assistiu a um filme de 2014, o título em português é Ela, né? Onde uma pessoa se relaciona ali com um sistema operacional, né? Com inteligência artificial, e o sistema operacional se apaixona por eles, viu? Ali eu acho que ele discute muito a questão da emoção, mas uma coisa que me chama a atenção desse filme é justamente quando nós começamos a falar aqui de inteligência artificial sobre as novas demandas para o trabalho humano, o trabalho intelectual. E nesse filme que eles passam no futuro, eu não lembro, não sei se isso se fala qual o futuro, mas eu sei que no futuro, não muito distante, a presença da inteligência artificial na vida das pessoas, em vez de criar, não só criar novas demandas de trabalho, ele recupera, porque o personagem do filme, ele trabalha escrevendo cartas. Então, assim, e como lidar com essa questão da emoção, assim, na inteligência artificial? Você acha que ela chega nesse nível ou já está de alguma forma? É, assim, hoje, hoje a gente já consegue medir a emoção, né? Inclusive, quando o Watson já é capaz de interpretar a emoção numa frase com um treinamento básico que a própria IBM já fez, você não precisa treinar o seu robô, o seu bot para interpretar a emoção, porque já existe um treinamento prévio da língua portuguesa para isso. Então, ele consegue medir, por exemplo, se o cara abriu um chamado, né? No seu serviço de atendimento ao consumidor. Se ele abriu esse chamado, ele sabe falar qual é a emoção que o cara está sentindo quando ele te mandou aquela mensagem. Porque isso me assusta. Às vezes eu ligo, ligo para algo. Normalmente, quando você chega a ligar no telemarketing é porque o negócio está sério. Hoje, acho que já evoluiu tanto. Eu costumo perguntar, vou conversar com uma pessoa? Estou conversando com o chatbot? Não, as evoluções, principalmente dos grandes players, eu acho que eu posso destacar um caso que a Google divulgou, que eles criaram um robô que realmente conversa com voz. Então, ele faz, a gente tem, faz parte desses serviços cognitivos, das plataformas hoje, a gente transformar o texto em voz e a voz em texto. Então, claro que ele teve um treinamento lá, mas ele conseguiu ligar numa barbearia e marcar um horário de cortar cabelo. E o cara não percebeu que estava conversando com o robô. Então, esses serviços, a gente vai, vai ver cada dia mais, presentes no nosso dia a dia. E você acha que a questão da regulação, ela já se faz necessária para evitar que a gente chegue no exterminador do futuro? A gente já tem que começar a discutir sobre ela, sim. Porque você vê que alguns testes já caminharam para esse lado, que os robôs aprenderam com questões indesejadas. Então, a gente tem, sim, que começar a discutir isso. Mas o mais importante de tudo isso nessas aplicações é que a gente foque o trabalho humano em questões intelectuais e deixe que a máquina faça os trabalhos repetitivos. Acho que esse é o principal objetivo disso tudo. Então, aquele trabalho maçante, repetitivo, que muitas vezes deixa até as pessoas deprimidas, muitos casos de depressão são por conta de trabalhos repetitivos, frustrações. A gente quer que isso seja feito cada dia mais pela máquina e nos deixe com a parte criativa, analítica, o nosso trabalho intelectual seja feito por nós que temos essa capacidade. Acho que a máquina vai demorar muito para chegar lá ainda. como que você finalizaria então esse nosso tema aí, essa coisa da tecnologia ter virado negócio? Eu diria que a gente precisa estar muito antenado com todas as tecnologias que estão surgindo cada dia mais, criando novas possibilidades e principalmente o negócio. Não imagine que o seu negócio por ser um negócio muito tradicional ele não pode sofrer com isso porque pode sim e normalmente as empresas que são pegas despreparadas são as que se lhe dão mal. Então a gente tem que estar preparado. acho que se você não muda, se a empresa não vai mudar porque você está vendo uma oportunidade de mercado mude porque você tem medo. Então que o medo seja o impulsionador dessa mudança porque ela tem que acontecer, ela está acontecendo em todos os níveis desde o médico até o motorista cara, você pode parar para pensar que até o motorista de ônibus hoje está ameaçado no cargo dele porque a Uber está trabalhando no desenvolvimento do carro autônomo para conversar até nesse nível. Então os negócios em si não podem se dar ao luxo de não pensar na tecnologia. Tem que estar presente em todas as discussões. Ótimo, foi um prazer conversar. Gente, agora eu vou falar uma coisa que eu não falei no começo, mas o Rafael na verdade ele é um robô com inteligência artificial, a gente conversou com o robô que foi desenvolvido na Verde Gaia, é brincadeira. Quase isso. Ele é de carne e osso, massa cefálica, inteligência humana, o nosso robô aqui é outro, mas foi muito bom o bate-papo, eu tenho certeza quem der vai chegar nesse nível. E não deixe de acompanhar o VGCast, nossas redes sociais, é só procurar lá pela Verde Gaia, tem o nosso site, o blog, sempre trazendo informação interessante para você e fique ligado no próximo podcast. Até mais. Um abraço, pessoal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto